Isso era muito comum antigamente, na década de 70, era muito comum pessoas, mestres pentecostais fazerem isso nas igrejas tradicionais, eles entravam sorrateiramente, e ali aos pouquinhos eles iam observando as coisas, o modo de funcionamento da igreja, e então iam engendrando as escondidas em reuniões nas casas, em reuniões de oração nos lares, as escondidas, eles iam engendrando suas doutrinas. Quando o pentecostalismo chegou no Brasil em 1910, o pentecostalismo se instalou sorrateiramente em 1910, numa igreja batista em Belém do Pará. Dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles se infiltraram na igreja batista dizendo que eram pastores batistas, e era mentira. Eles tinham sido expulsos da igreja batista nos Estados Unidos, e eles se infiltraram como pastores batistas, como episcopos, mas não estavam para não, eles diziam que vieram praticar a episcopê, mas era mentira. Eles estavam praticando a catascopê, espiando, e começaram então a conquistar, furtar os corações das pessoas, e aquela igreja foi terrivelmente abalada por esses dois homens, quase foi destruída por eles. Eu tenho aqui comigo uma carta, escrita por uma testemunha ocular, um dos líderes da igreja batista de Belém do Pará, naqueles dias, em 1911, o nome dele é Raimundo Nobre, ele escreveu uma carta ao jornal batista da época, descrevendo o que aqueles homens tinham feito na igreja. Irmãos, é simplesmente aterrador o que eles fizeram. Eles destruíram totalmente aquela igreja, se aproveitando de uma viagem do pastor da igreja, que se ausentou por mais de cinco meses. eles se aproveitaram da ausência dele, e começaram então a trabalhar, a fim de engendrar naquela igreja as suas mentiras. E quase destruíram aquela igreja. O Raimundo Nobre, o líder da igreja, ele ficou perplexo, ele nunca tinha visto um culto pentecostal, nunca tinha visto. Ele não sabia o que era um pentecostal, porque não existia no Brasil. Não existia, foram os primeiros que chegaram. E ele narra as pessoas gritando na igreja, as pessoas dançando na igreja, as pessoas berrando e chorando, e balbuciando sílabas desconexas, cantando modinhas, cantando tango na igreja. Demônios brigando uns com os outros. Ele diz que ele começou a gritar para que parassem com aquilo e começaram a gritar mais alto, mais alto. Ele não conseguia superar a voz das pessoas. Dizem que isso não existia, porque isso é neopentecostalismo. Pentecostalismo clássico não faz isso. Quando eu ler a carta, os irmãos verão. Como era o pentecostalismo em 1910, quando chegou aqui. Não existe pentecostalismo clássico, é tudo igual.